Primer, esse primer, a minha pele não tá preparada, tá? Não se assustem, porque das vezes que eu preparo a pele fica tudo manchado, pra tirar fotos fica ruim, então resolvi fazer sem nada, sem preparação de sobrancelha, nada. Bom, começa com um primer, esse é bem fininho, é bom que seja um primer cor da pele mesmo, pra fazer o que eu vou fazer, tá? A próxima etapa agora, gente, é um lápis preto, bem macio, se você tiver, eu vou usar o da Hot Makeup, o JK230 Onix, ele é bem molinho. Você vai olhar pra frente, nessa dobrinha aqui que a gente tem, tá? Você vai marcar... Um pouquinho assim, eu vou usar um labial mesmo, tá? E uma sombra preta opaca, eu vou usar da Hot Makeup, a Abyss E101, você vai selar essa sombra preta, tá? Com cuidado, porque sombra preta faz bastante bagunça. É só pra selar mesmo. Na próxima etapa eu vou usar da Costal Essences, essa sombra coral, acima do preto, tá? Pra dar uma esfumada. Você pega com o pincel fininho assim também, tá? Contorno. Me decido pra ir limpando a parte de baixo. Eu uso esse do Raccoon, amo ele pra tirar a maquiagem, tá? Que tá baratinho e ele funciona bastante. Já vai limpando o que vai caindo, porque depois você vai preparar a pele. Agora você vai vir com um primer, aquele primer nós usamos bem fininho. Agora eu vou usar... Ah, primer, né? Esse da Hot Makeup, o IP05 Light, com pincel de cedas sintéticas, porque ele é bem clarinho. Quem não tiver, pode usar o jumbo branco da NYX, que é pra dar bem, bastante cor, a próxima sombra que a gente vai usar. Você vai aplicar só na pálpebra móvel, abaixo desse preto, com cuidado, pra não invadir, além do limite, só na pálpebra móvel aqui. Tá usando bastante, iluminar esses cantos, só que pra quem tem o olho mais separado, ele separa mais ainda, tá? Então, tem que tomar cuidado e observar isso. Eu vou tá usando agora, esse azulzinho bem clarinho aqui, que é da paleta I4, I4-6, Dez, em Los Angeles, eu acho. E vou tá usando com o dedo, tá? Olha, ele é um azul bem legal, tá? Vou tá aplicando só no cantinho mesmo. Só aqui, com o dedo. Ok. Mesma coisa do outro lado. Pra iluminar, mas não tão branco. Aí. Deixa eu ver como ficou, porque eu tô só olhando o monitor aí. Vai precisar mais um pouquinho desse lado. Porque os dedos, dá certinho, olha. Um mindinho, ele cabe certinho, ó, nesse cantinho, já pega em cima e embaixo. Agora eu vou tá usando dessa paleta, que é a GP10, é o azul mais magnífico que eu já conheci. Amo essa paleta, tá? Eu vou tá usando o mais escuro no canto externo. É. Mais intenso. Você vai depositando em cima do primer. Agora, com o outro lado do pincel, que tá limpo, você vai aplicar o tom mais claro, tá? Você acessar a paleta, mas sempre lembrando que o tom mais escuro é no finalzinho, no canto externo, pro meio. E depois no mais claro. Formando um degradê. E encontrando com esse azul no comecinho, que é um pouquinho mais claro que todos, né? O mais claro de todos. Mistura, pra não dar aquela diferença, dá uma misturada, tá? Não sei se por aí, pra você está aparecendo. Aqui tá bem. Agora eu vou aplicar o delineador em gel. Ele não é preto, ele é azul bem escuro, da Costal Essences, tá? Amoleci um pouquinho no micro-ondas, porque ele tava bem durinho. Essa é uma das horas, assim, principais que dá acabamento mesmo na maquiagem, tá? Então, peguei com o pincel chanfrado. Então, pode... E agora, com o delineador em gel preto, você vai usar bem na raiz dos cílios. Agora, você volta com aquele pincel fininho. Volta com o preto. E aqui no fundo dá um espelhinho, ó. Bem legal, né? Olha, você vai voltar com o preto. Esse espelhinho é bom, hein? Vai voltar com o preto. Vai reforçar esse cantinho. Sempre olhando de lado, que de lado dá pra você ter uma ideia melhor. Tá? E vai reforçar esse contorno. Por isso que tem que ser um... Um pincel fino. E vai esfumando um pouquinho pra cima, olha. Tá? Só pra tirar aquela marcação. Do preto. Mas a intenção é deixar aqui mais profundo. Porque eu não tenho o côncavo marcado. Aquele côncavo profundo, né? Aliás, eu não tenho. Eu tenho que fazer, inventar um, né? Calma, gente. Sem a pele feita, nada fica muito bom. E vaiшem a pele com o preto. Legenda Adriana Zanotto Como a diferença no preparo da pele é muito grande e a sobrancelha também, né? Eu gosto de fazer esse tipo de maquiagem em que você começa do nada e termina assim... Olha, gente, pra quem quiser assistir como eu preparo a pele, eu fiz um vídeo faz pouco tempo, com um pouquinho de base aqui, não é cabelo branco, apesar que tem alguns. Mas tem um vídeo de preparo de pele e eu vim terminar a maquiagem também. Eu vou usar esse pêssego bem clarinho, iluminado, pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha, porque como eu não tinha feito a sobrancelha... Vou pegar um espelhinho auxiliar. Como eu não tinha feito a sobrancelha, então eu deixei esse pra fazer por último, tá? Bem abaixo aqui. Descendo aqui no finalzinho, tá? E tenho também um vídeo de preparo de sobrancelha, no qual eu usei esse produto aqui, que é o Aquabrol, da Make Up For Ever, tá? Mas se você for fazer com lápis também, dá pra seguir aquele tutorial, tá? É isso daqui. Então agora eu vou falar do que eu usei pra preparo de pele, tá? Eu usei o corretivo da Hot Make Up, que é um dos melhores que eu já usei até hoje, pra pele madura, assim, não acumula, cobre super bem. Vocês viram que eu tenho bastante sardas, bastante manchas, e ele cobre muito bem. Eu usei o Primer HD, da Make Up For Ever, que eu gosto. Esse daqui é um sampro, eu amo ele, era que acabar eu quero pegar o grande. Hoje eu usei essa base, da maquilagem, é da Shiseido, tá? A minha é a número 10, só que eu misturei com a 20, porque a 10 ficou muito clara. Usei como blush o da Revlon, que é um Sun Matte, é um bronzer, na verdade. Usei pra contorno também, tá? Usei muito pouco hoje, assim, bem discretinho mesmo. Usei pó, foi o Powder Universal Compact, da Chanel. Ele é o, enfim, 30, 30 natural. Eu tinha comprado o 20, dessa vez eu comprei um pouquinho mais escuro, porque eu também achei que o 20 ficou bem claro. Usei o rímel, porque foram coisas que eu fui fazendo depois, pra preparar a pele. Então, vocês não viram, então por isso que eu tô falando, tá? Usei o delineador, o rímel da Bourjois, esse Volume Glamour Max Holidays. Mas como eu usei os cílios postiços, então foi só mesmo pra juntar eles, assim, na parte de baixo. Eu gosto de passar antes e não passar depois, porque às vezes modificam um pouco os cílios, mas tem que dar uma grudadinha, né? É, batom contorno labial. Eu usei o contorno labial da Hot Makeup, que foi esse daqui. É o K301 Glory, tá? Ele é bem no tom do batom mesmo. Eu usei esse batom bem clarinho, que eu também tô gostando muito do tom dele, é o Roseate, da Hot Makeup também. Então, gente, a maquiagem ficou assim, tá? Quem quiser, dá pra usar um batom bom, também vermelho. Dá, dá, vai de cada um, vai de cada gosto. Vocês viram que hoje não tem muitos traçados, muito nada, porque eu acho que o azul já tá bem intenso, né? Mas, olha, vocês vão te conferir comigo que esse azul, ele é magnífico, ele é maravilhoso mesmo. Essa paleta aqui é do coração, amo, 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 amo muito. Gosto bastante também dessa mistura do lápis verde com o lápis, com a sombra azul. Eu acho que fica bem legal, né? Então, tá bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Sigam o tutorial, não se espantem com o início, porque realmente... Mas é bom pra vocês verem, né? Como é a minha pele realmente e como ela fica depois que prepara, né? Muitas vezes, olhando fotos... Ah, nossa, tá com Photoshop, gente, eu não sei nem mexer no Photoshop, sabe? Às vezes eu coloco uns filtros, sim, mas são filtros do celular mesmo. Quando eu tiro a foto do celular, são filtros do celular. Mas é assim, olha, tá vendo? Tá sem filtro, sem nada, e é assim que fica a pele. Vocês notaram que eu tenho bastante rosácea, tenho muita assada, tenho manchas aqui. Devido ao acidente que muita gente sabe de carro que eu tive, eu fiquei com uma cicatriz aqui, porque teve que dar pontos, tudo. Então, também dá pra dessarçar bem. Mas tudo depende da qualidade do primer. O primer, eu acho que é um dos principais produtos pro início, começo da maquiagem, né? Porque ele esconde, disfarça bem os poros, ele deixa a pele mais lisinha, rugas de expressão, ele melhora bastante. Tem gente que não dá o devido valor ao primer, mas o primer, ele é muito, muito, muito importante. Eu gosto de usar o HD, porque quando, é, pra filmagens e pra fotos, dá uma diferença muito grande. Então, se você vai fazer, é, ou filmar, vai num casamento que você vai ser filmada, ou é uma maquiagem pra tirar fotos, dê preferências pra primer HD. E um outro primer muito bom, que eu já usei muito tempo também, o meu acabou, é o Podfessional, da Benefit. Tá? Que pra usar, assim, diariamente é perfeito, ele, ele matifica bem a pele oleosa, os poros, ele disfarça bastante, tá? E um dos itens que eu também acho que vem a ser, o principal item, é, da maquiagem é o corretivo. Porque se o corretivo for ruim, ele craquelar, ele ficar empapuçado aqui, ficar marcando as expressões, é preferível nem usar. Então, é, são coisas que vocês têm que ficar atentas na qualidade do produto. É o primer, o corretivo, a base e o pó, tá? Tá? Então, o pó também, é, não precisa ser exatamente o da Chanel, é que é, pra gente aqui do Japão, gostaria de deixar bem claro isso pra vocês também. Pra gente aqui do Japão, gente, o, pra quem tá me assistindo no Brasil, por exemplo, qualquer produto da Chanel, ele não é caro como é no Brasil, tá? Então, vê, fala assim, nossa, é, tá usando, tá, sei lá, tá querendo se mostrar, não, não é. O, o, o pó aqui, o, a maquiagem em si, elas não são tão caras como são no Brasil, né? Então, dá pra usar aqui, talvez no Brasil ficaria mais difícil, mas gosto também do pó da MAC, enfim. É, são coisas que você tem que manter uma certa qualidade pra que a pele fique boa, porque você pode fazer até um delineado só, mas se você tiver com um bom preparo de pele, não precisa de mais nada, né? E pra quem tem problemas como eu tenho, então o produto tem que ser bom mesmo pra poder, é, esconder várias coisas, né? Essas coisinhas, assim, como vocês estão vendo. Tá bom, gente? Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. E, na verdade, eu terminei o vídeo junto com vocês mesmo no início e tal, toda atrapalhada. Mas é isso aí, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!